Meninas, passei aqui muito rapidinho para vos dizer que esta panela, o Slow Cooking Pot, está no Pingo Doce em promoção com 50% de desconto e quem quiser aproveitar é de 6 litros, não se encontra assim tão facilmente, a panela é assim tão grande, por isso quem quiser aproveitar com o Pingo Doce para ir comprar, está com 50% de desconto e logo faço o unboxing e depois vou fazer vídeos a fazer comida, não é? Então vá, tchau!